Sete do DJ Gui, é o maluquinho de novo Sofrimento acabou de nós do balde Olhos pretinho na favela de Lacoste Nike Aspa de pousa nos meninos, nas pratas, nos trajes E a filha do doutor tá no jet com os mandrake Final de semana é giro na cidade Dizem toca as bichudas de XT Transal As VT já vem na bota, estica na night Nós toca a fuga, nos bota na comunidade Vigo ele, estica pro Guarujá E os que contou moeda agora é só Lobo Guará Tocando a meca, furgando, abriu o teto solar E Big Croc na face a 24k Se é pouzinho, se ataca, vê como nóis tá Enquanto eles falam, nóis faz o money girar Desce os cavalinho, chama elas pra revoar Toquei no sonho, acreditei, fui buscar Avisalá, avisa lá Favelado tá forte, fui na fé não na sorte Lacote no porte, é só grau e corte Toca o Lobo Cop Favelado tá forte, fui na fé não na sorte Lacote no porte, é só grau e corte Toca o Lobo Cop E no toque da multistrada eu vou tacando macho Conquistei meu foguetão, estica pra baixada A diversão desses menor lá dentro da quebrada Chamando pra cortar de tiro e raspar a placa Pois sai da reta, deixa os dracos tocar E nós já sofreu pra caralho pra hoje forgar No toque tá mil e duzentas, vou acelerar Mochilinha com a mão na placa pra furar o radar E nós segue bem firme e forte, sempre evoluindo E os cartão black tá cantando e tá cantando lindo Nas partes lá do Alphaville já chegou sorrindo Ela não gosta de playboy, só gosta de bandido E os cartão black tá cantando lindo Nas partes lá do Alphaville já chegou sorrindo Os favelado tá forte, fui na fé não na sorte Lacote no porte, é só grau e corte Toca o Lobo Cop Os favelado tá forte, fui na fé não na sorte Lacote no porte, é só grau e corte Toca o Lobo Cop E a vizinhança da quebrada que antes não dava nada Hoje foto com o seu filho, pede pra eu tirar Hoje eu roleto a quebrada de mil e cem cilindrade Para todos criticantes eu tô ruim de aturar E a Lacoste é importada pra quem não valia nada Os crioulo tá baleado em mais de um bilhão E nós fogo na canetada mais rápido que a nós Os menor tá trocando flow em forma de canção Então diz, toca na vira e põe pra acelerar Que a misuneira troca a marcha do meu foguetão O Big Croc é RD e a 24k É os kit de envolvida e deixa nós patrão Não vou citar no poço esquerdo que tem uns guará E o direito mais garupa que essas piranha Que vem toda produzida lá da zona sul E mais um dia meu foguete eu acordei E mais um dia a loirinha me ligou Não sei se foi o ronco da XJ6 Que fez ela espousar e me chamar de amor E mais um dia meu foguete eu acordei E mais um dia a loirinha me ligou Não sei se foi o ronco da XJ6 Que fez ela espousar e me chamar de amor E descer na ladeira os menor problema Ela já fica molhada Dá um grau normal, raspa a beta No final é canto de lombada E a bandida olhou pra mim e falou Que queria ser minha garupa Não tem problema, vai sem cap mesmo Já deixa informada, não grita e segura Passei a docente, na aqui da banda Zé pobre irritado, chamou viatura No final vocês já sabem a história Ela me chamou, meu piloto de fuga Estou no Norte, arrastei outra bunda É pouca de escola, nós era amigo Vida mudou e eu te confirmo Com moto e dinheiro, cê fica bonito Os favelado tá forte Foi na fé, não na sorte Lacoste no porte, é só grau e corte Toca o Sobocop Os favelado tá forte Foi na fé, não na sorte Lacoste no porte, é só grau e corte Toca o Sobocop Então vem conhecer nossa banca 019, aqui nóis comanda Evolução do menor que já sofreu Hoje nóis porta, nóis zoa e nóis conta Então desce o oi ao salu Joga tudo na boca dessas cavalonas Saída do bairro, Honda CB1000 É o verdadeiro rompo que assombra Hoje nóis rasga a estrada De novo sonato Vamos descer lá pra capu Convoca só os aliados Tava no passado Seja na lama ou descaso O pé na areia Humildade pra poder chegar Onde nóis chega, nóis para O lé tá quebrada Bolololô, com os fiel de fechar Bolololô, inveja, sai pra lá Bolololô, quero ver me pegar O favelado tá forte Foi na fé, não na sorte Aqui nóis é o toque É só grau e corte Toca o Sobocop O favelado tá forte Foi na fé, não na sorte Lacoste no porte É só grau e corte Toca o Sobocop Toca o Sobocop Toca o Sobocop DJ Gui de novo Acertou mais um, hein Tchau, tchau 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 Tchau, tchau